Vaquejada Viana, segundo dia, quinta-feira E aqui nós recebemos a presença desses dois rapazes que vieram de Fortaleza Conhecer o Parque Viana Um desafio, vocês, em duas motos Um desafio de mais de 200 km para estar aqui no Parque Viana O que é que motivou vocês virem até a Vaquejada Viana de moto? Um desafio, então, para vocês estarem aqui participando desse momento aqui na Vaquejada Viana A gente veio conhecer, né? Eu vi muitos vídeos, né? A gente ia passando para Pau dos Ferros E aí viemos aqui conhecer o Parque Viana, né? E a fazenda dele, né? Do homem, né? A gente segue ele no Instagram, né? A gente veio conhecer, nunca conhecemos, né? É a motivação do fã, né, cara? Que gosta do trabalho de Viana Mesmo com a distância, que é andar 200 km para conhecer Mas a distância para eles É sempre um desafio estar nesse momento E poder ver o cantor, participar e conhecer o parque O que é que vocês acharam aqui nesse momento? O parque está muito lindo, né? Eu acho que muitas pessoas já estavam esperando por isso Porque o Júnior Viana é É um fenômeno brasileiro, né? Principalmente aqui do Nordeste De ir a ser uma cidade pequena Mas ele está representando muito bem o nosso estado, entendeu? Onde ele vai Ele é estourado no Ceará todo, entendeu? Então, eu tenho a agradecer E eu acho que a população cearense também tem Agradecer o que ele fez pelo Ceará também, entendeu? Ok, gente Um desafio para eles Testemunho vivo do fã Que gosta do Júnior Viana E hoje está aqui participando desse momento bacana E quem sabe eu encontro com o cantor Júnior Viana Para poder festejar e comemorar esse momento Que você está aqui na cidade de Iracema, né? E valeu, boa sorte, viu? Fique com Deus Que o retorno de vocês seja Com muita alegria e muita segurança Que Deus leve de volta para casa Seus destinos finais Tchau